E ae pessoal, aqui é a Paloma, hoje eu vou explicar algumas mecânicas básicas do Guilty Gear Strive. Embaixo da barra de saúde é a barra de Risk. Essa barra aumenta cada vez que um personagem defende um ataque, mas diminui ao receber um golpe. Quando excede 75%, o medidor começa a piscar e cada ataque recebido terá propriedade de counter. Além disso, quanto mais o medidor for preenchido, maior será o dano recebido do oponente. Quanto menos preenchido, menos danos. Pessoal, abaixo da barra de Risk é um outro medidor. Esse é o medidor de Burst. Gente, o Gold sai Burst. Você vai precisar de um medidor completo para usá-lo. E ele é usado quando estamos inêutu. Nem defendendo um golpe, nem acertando um golpe. Quando você acerta, o Gold sai Burst preenche o medidor de tensão, que é a barra especial. Gente, tem o Blue sai Burst. Esse é o Burst padrão e será usado para empurrar os oponentes durante um combo. Ou apenas quando você desejar. E isso usa metade do seu medidor de Burst. Alguns movimentos e situações não permitem que façamos o Burst. Olha o X na barra quando o Potenki bate na parede. Confiram, gente. Leva algum tempo para recarregar antes que você possa usá-lo novamente. Portanto, usem com sabedoria. O comando sai Burst é muito simples, gente. Você só precisa pressionar dois botões ao mesmo tempo que não seja o Dash. Então, o Slash mais Heavy Slash é um bom exemplo. Gente, tem a barra de tensão. Essas duas barras carregam quando batemos ou defendemos. E pode ser usada de duas maneiras diferentes. A primeira é para usar o Overdrive. Os especiais ou super do jogo. A segunda é para usar os Roman Cancel. Roman Cancel. Cada cancelamento romano em Guilty Gear Strive usa 50% da barra especial e pode ser ativado pressionando três botões de ataque simultaneamente sem o botão de Dash. O tipo de cancelamento romano executado depende de quando os botões foram pressionados. Existem quatro tipos diferentes de Roman Cancel em Guilty Gear Strive. Roman Cancel Vermelho ou RRC, o mais usado dos quatro. Red Roman Cancel é executado quando os botões são pressionados enquanto o inimigo está sendo atingido ou atordoado na defesa. Ele cancela a recuperação de todos os movimentos que o jogador fez por último. Permitindo ao jogador bloquear imediatamente ou usar o movimento que normalmente não conecta. É como se fosse a ativação do V-Trigger do Street Fighter V ou o Max Mode do KOF 2002, por exemplo. Gente, tem o Purple Roman Cancel. O Roman Cancel roxo ou PRC. Os cancelamentos, gente, romanos roxos em Guilty Gear Strive são ativados ao pressionar botões durante os frames de recuperação de um movimento. Eles são usados para cancelar completamente quaisquer frames ativos restantes e recuperação em movimento. E eles funcionam principalmente como uma ferramenta ofensiva. Assim como o RC Azul, o roxo causa câmera lenta no inimigo se a explosão da ativação acertar nele. Confira. Gente, é o seguinte. O RC Azul sai quando o jogador não está nem no meio dos frames ativos e nem bloqueio. O principal objetivo dele é aumentar o Heat Stunt e desacelerar o oponente para reagir facilmente a eles. Novas rotas de combo são possíveis. E movimentos que normalmente não podem ser punidos vão ser mais fáceis de punir. Apesar de reforçar o ataque, pode ser usado defensivamente para proteger contra a pressão opressora. Pessoal, o Yellow Roman Canson, que é o Roman Canson amarelo ou o YRC. Que são os cancelamentos romanos amarelos. São os únicos ERCs que funcionam como uma opção totalmente defensiva. Eles são ativados ao pressionar os botões durante o bloqueio, empurrando o inimigo para longe. Que é similar ao V-reversal da Street 5. Eles agem de forma semelhante ao Burst, mas usam a barra de tensão. Gente, agora é a dicas do R-C. Confira. Primeiro, quando você for ativar um R-C, você pode dar dois tops em uma das direções para fazer com que seu personagem deslize naquela direção durante a ativação. Isso facilita alguns combos e também pode usar o R-C defensivamente. Segundo, reparem que ativação do L-C. O R-C faz uma explosão. O R-C pode ser cancelado pressionando o botão durante os frames ativos da explosão. Você pode fazer um golpe antes que a explosão da ativação complete. Isso é bom, gente, para confusir o inimigo e para diminuir o escalonamento dos combos, que é a redução de dano em combos mais longos. E é isso aí, pessoal! Muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Comenta o que vocês acharam do vídeo, sugestões para os próximos vídeos também. E fica à vontade, amigos, que esse é o nosso canal. Deixe seu like e valeu por se inscrever e participar. Então até mais! Beijos! Tchau! Até o próximo vídeo! E aí